Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua audiência e sua companhia, estamos começando Boas Novas no ar em uma semana de festa, queridos. 105 anos da Assembleia de Deus e durante essa semana inteira estamos debatendo e conversando um pouco sobre a história da Assembleia de Deus que comemora 105 anos. Que história maravilhosa, você que tem acompanhado nos dias anteriores e vai acompanhar hoje, está sedento por mais informação e nós temos muita coisa boa para mostrar para você hoje. E eu quero te fazer um convite para a festa de 105 anos que acontece em Belém do Pará, veja só. Venha participar da maior festa pentecostal do Brasil em Belém do Pará. 105 anos da Assembleia de Deus. Uma grande festa de 17 a 18 de junho no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus. Confira mais sobre o aniversário e a programação no site adbelém.org.br barra 105. Assembleia de Deus, 105 anos fortalecendo a família. Maravilha, e se você não puder estar presente em Belém do Pará, por questão de locomoção, claro, a Boas Novas transmitirá ao vivo nos dias 17 e 18. A partir de 7h30 da noite, você pode assistir na televisão e também pela internet. Então, estamos iniciando o Boas Novas no ar. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, falando um pouco sobre a história da Assembleia de Deus, que completa 105 anos. E dentro de uma denominação centenária, nós temos vários pontos de identificação. Talvez um dos maiores pontos de identidade de um assembleano é a musicalidade, ou seja, harpa cristã. Uma boa Assembleia de Deus tem que tocar harpa cristã. E por causa disso, nós vamos falar um pouco sobre a história da harpa. E eu tenho pessoas aqui que conhecem muito bem, vivenciam isso no dia a dia. Claro, além do historiador Matheus, que já esteve conosco desde o início dessa semana, e também do maestro Gessé Sadoc, que é músico, entende tudo de música. Eu também recebo aqui o pastor Davi Nobre, um grande pastor amigo aqui do Rio de Janeiro. Que, para quem eu falei Nobre, vai lembrar de Adriano Nobre, um dos precursores da Assembleia de Deus no Nordeste. E também o fundador, o que iniciou a harpa cristã na Assembleia de Deus do Brasil, está aqui conosco. E também o nosso queridão amigão, animado, grande músico, Lennon Maia, que vai tocar para a gente na sua sanfona, vai cantar também músicas próprias. Mas, claro, vai ter que cantar uns hinos da harpa, como nós vamos cantar um agora, Lennon. Que hino que você gosta de cantar e tocar da harpa que te chama a atenção? André, eu amo a harpa cristã, né? A harpa cristã é a nossa identidade, assim. Mas alguns hinos marcam muito. Eu gosto muito do Exilado, 36, gosto do Deus Velará por Ti, que é o quarto que todos conhecemos, né? Então, toca um pouquinho para a gente, né? Se dá uma canja do Deus Velará para a gente. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por Ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por Ti, Deus cuidará de Ti, do Teu viver, do Teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por Ti. Eita, Deus. Eu tentei chegar nas portas, mas eu não conseguia, não. Mas, de fato, a harpa cristã é um marco da identidade da Assembleia de Deus e que une, acho que, todas as igrejas, Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. E a gente vai debater um pouco e eu quero mostrar para você uma história, na verdade, um vídeo compilado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que fala um pouco sobre a história da harpa cristã. E depois nós vamos debater também, porque muitas pessoas têm algumas ideias diferentes do início dela e você vai ver uma delas. Veja só. A harpa cristã, um dos maiores símbolos da Igreja Pentecostal. No início, eram apenas 24 hinos com letras em inglês e sueco, trazidos para o Brasil em 1917, pelo missionário Gunnar Wingren, em seu caderno de hinos com música. Impressa em Recife, nas oficinas do Jornal do Comércio, em 1922, pela primeira vez. O que antes era um caderno de músicas, recebe o nome de harpa cristã, composta de 100 hinos e com uma tiragem de mil exemplares. Entre 1922 e 1954, mais de 424 corinhos e hinos pertencentes à história da igreja foram adicionados e várias impressões de diversas tiragens realizadas. Até que, em 1955, já com 524 hinos, a CPAD recebe a honra de imprimir a harpa cristã em suas instalações, com a missão de ser a representante oficial desta obra, que é de suma importância para a história do Evangelho no Brasil. Em 1996, foram adicionados mais 116 hinos, igualmente clássicos e inspirados, performando um total de 640 hinos. A harpa cristã, nos dias de hoje, pode ser encontrada nas igrejas e lares por todo o país, levando o valor do trabalho de diversos homens e mulheres de Deus, que compuseram belos e inesquecíveis hinos para a glória do Senhor. Viu só? Isso é um pouco da história. Claro que o vídeo que é colocado, também compilado pela CPAD, não entra em muitos detalhes. Falou muito das versões dos anos e tudo mais, e trazida por Gunnar Wingren. Agora, quem gosta de estudar um pouco a fundo, de entender onde começou, quais foram as pessoas envolvidas, tem como, talvez, unanimidade que quem iniciou e criou a primeira, vamos dizer, a compilação da primeira harpa cristã foi o avô do pastor Davi Nobre, Adriano Nobre. Não foi isso, pastor Davi? Sim. A informação que nós temos é que ele fundou a harpa cristã, criou a harpa cristã com 120 hinos. Foi a sua primeira versão, com compilação de músicas. Na verdade, ele também fez muitas versões, dublou. No início, o pastor Adriano Nobre, se tiver até a imagem dele, pode botar a imagem dele aqui do lado, enquanto esse pastor que vocês estão vendo, essa é uma foto bastante conhecida dele, tradicional. Era jovem, sabia falar o idioma de inglês, e por muito tempo foi o tradutor e acompanhou muito o Ministério de Gunnar Wingren. Então, tudo, na verdade, que era feito e adaptado para a língua portuguesa, meio que passou um pouco pelo pastor Adriano Nobre. Na realidade, o meu avô, o pastor Adriano Nobre, ele foi o primeiro professor de português, a Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ele levou para a casa dele, os dois, quando, eu não sei exatamente quem aprendeu primeiro, e saiu, parece que o Daniel Berg saiu e o Gunnar Wingren ficou estudando com ele. Exatamente, o Daniel Bergren que trabalhava para ganhar dinheiro, o Gunnar Wingren era o que estudava, perfeito. Então, inclusive conta na história que o irmão dele, Adriano Nobre, que o maestro Gessé Sadoc conheceu, ele não era crente na época e disse que aqueles homens não dormiam, eles passavam a noite em oração. Eu costumo dizer que se esses dois homens fossem vivos hoje, eles iam ver a magnitude do trabalho que eles fizeram, dois apenas, trouxeram a semente do Evangelho e hoje é essa potência que nós temos. Eu falei na segunda-feira, no início desse nosso segmento aqui, lendo, pastores, o Gunnar Wingren, ele nasceu, Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas foi em Ostra Rusby, que é uma cidade de 900 habitantes, nem isso. Uma vila, né? Uma vila de 900 habitantes. E tem igrejas da Assembleia de Deus hoje que é 20, 30 vezes maior do que o local onde ele nasceu. E ele veio da Suécia, que tem 10 milhões de habitantes, a Assembleia de Deus só no Brasil, porque a gente acredita que do Brasil, aqui na região da América do Sul, foi tudo o trabalho que se iniciou aqui. Só no Brasil são mais de 22 milhões, mais do que o dobro da população do país que ele nasceu. Eu acho que como tem a magnitude de algo do chamado de Deus, realmente não tem. E uma coisa muito interessante sobre ainda o pastor Adriano, que claro que a identidade dele não está apenas ligada com a questão da musicalidade. Eu estou com a Bíblia, que foi compilada aqui para o Centenário da Assembleia de Deus, e é interessante que tem aqui nas páginas especiais dela, mostrando onde foi fundada a Assembleia de Deus, por quem e em qual ano. E eu vejo o nome do pastor Adriano Nobre em pelo menos três estados do Nordeste. Olha que loucura. O pastor Adriano Nobre foi o fundador da Assembleia de Deus no Ceará, no ano de 1915. A irmã Maria de Jesus Nazaré era hoje, começou o evangelismo, mas quem fundou e iniciou a igreja foi Adriano Nobre em 1915. Então, em 1911 foi a fundação em Belém do Pará, quatro anos depois ele estava no Ceará. Rio Grande do Norte, Joaquim Batista de Macedo evangelizou em 1914, e em 1918 o pastor Adriano Nobre fundou a Assembleia de Deus também no estado do Rio Grande do Norte. E também em Pernambuco, Adriano Nobre em 1916 foi o fundador, ou seja, tem pelo menos três estados do Brasil que o pastor Adriano Nobre foi o fundador da Assembleia de Deus. Também dá para entender a proximidade e a importância que ele tinha nesse ministério no início, junto com os missionários, né? É verdade. Inclusive tem alguns detalhes que muita gente não fala, que o Jessé disse que conheceu a Celina Albuquerque. A minha mãe foi, quando nasceu, meu avô colocou o nome de Celina em homenagem a Celina Albuquerque. Você conhecia e ela está lá e bota lá. Então, eu acho isso aí muito interessante. E eu conheci também a Celina Albuquerque porque ela viveu quase 100 anos de idade. Eu acho que em 1975, anos da Assembleia de Deus, estive em Belém do Pará, e tive a oportunidade de conhecer a irmã Celina Albuquerque. É muita história. E a música e a arpa cristã faz parte disso tudo. Para a gente terminar esse bloco, eu queria ir de música. Leandro, vamos... Mais uma arpinha aqui para a gente terminar esse bloco, depois eu quero ouvir uma música cura também. Mas eu quero cantar... Ah, deixa eu só lembrar antes da gente ir para o bloco. Então, em razão da comemoração de 105 anos da Assembleia de Deus, não sei se tem como dar zoom aqui no meu celular, rapidinho, por favor. Mas foi uma coisa de última hora, mas a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, isso aqui é o meu iPhone. E você que tem iPhone e Android pode baixar aqui embaixo. Eu sei que o zoom não alcança tanto, mas tem aqui, Arpa Cristã Digital, vá para as lojas de aplicativos do seu Android ou iOS e vai ter Arpa Cristã Digital. Ao abrir, vai ter aqui, ó, comemorativo da Assembleia de Deus e tem toda a Arpa Cristã Digitalmente. Você pode buscar os hinos que você quer, pode favoritar para você ter uma aba mais famosa. Por exemplo, a gente está carregando aqui um pouquinho, tem Deus velará por ti. Ele tem toda a letra, você pode compartilhar com as pessoas, pode favoritar também aquele hino. E olha que interessante, eu vou clicar aqui no Deus velará por ti. Preste atenção. Olha que interessante isso. Tu aumenta e abaixa a letra, você bota aqui em cima. E olha, clica aqui, ó, escutar. Vai abrir aqui embaixo uma aba de música para você ouvir, cara, carregar pela internet. E, ó, vai tocar o hino. Então você pode conhecer e ouvir. Porque tem muitos hinos que a gente não conhece. Esse você conhece. Ó. Tudo no aplicativo que foi feito pela Igreja Mãe para comemorar os 105 anos da Semana de Deus. E que melhor maneira de pegar e publicar a Arpa Cristã para todo mundo, né, Leno? Vamos cantar mais uma, então? Vamos cantar. Eu quero cantar um hino exilado. Esse eu canto desde adolescente, assim, um hino que marcou muito a minha vida. Da linda pátria estou bem longe Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou Passarinhos, belas flores querem cantar Passarinhos, belas flores querem cantar Pela Palavra que o crente vence É pela Palavra que ele segue em frente É pela palavra que Ele fez saída Vejo que é difícil suportar A luta que ao meu lado sempre está Mas logo à frente tem Jesus Às vezes penso, não vou conseguir Lembro-me de Paulo quando disse Tudo posso em Jesus Levanto a cabeça e vejo então Que é pela palavra que o cristão Conseguirá vencer A alegria inunda o coração Quando pela palavra encontrei Jesus É pela palavra que o crente vence É pela palavra que Ele segue em frente É pela palavra que Ele vê saída É pela palavra que Ele encontra a vida É pela palavra que Ele tem a paz É pela palavra que Ele anda na luz É pela palavra poderosa de Jesus Aleluia Você que está em casa nos assistindo agora Permaneça firme e alicerçado na palavra do Senhor Porque somente na palavra você tem certeza de vitória Na pessoa bendita de Jesus Cristo Levanto a cabeça e vejo então Que é pela palavra que Ele tem a paz Que é pela palavra que Ele tem a paz Que é pela palavra que o cristão É pela palavra que Ele segue em frente É pela palavra que Ele vê saída É pela palavra que Ele encontra a vida É pela palavra que Ele tem a paz Pela santa palavra vence Satanás É pela palavra que Ele anda na luz É pela palavra que Ele tem a paz É pela palavra poderosa de Jesus Como um ato de fé você na sua casa Pega a sua Bíblia se estiver do seu lado Levante para o alto E cante pela palavra de Jesus Como um ponte de vitória para a sua vida Cante Pela palavra de Jesus Aleluia Obrigado pela tua presença aqui Vai continuar com a gente No programa de hoje E amanhã também o Leandro Continua com a gente tocando um pouco Os hinos da harpa Cantando também os seus trabalhos próprios Leandro Muita história bonita a gente ver nessa igreja Muito linda A gente se emociona São histórias marcantes E a gente está assim com Membros da família de pastores Tão importantes Pastores que fizeram Que fizeram a história mesmo Não, é aquilo que eu estava falando No intervalo parece que é tão longe uma história E está viva Mas não dá Não dá O pai do pastor de Jesus Foi o primeiro pastor brasileiro Na Assembleia de Deus no Brasil É verdade O avô do pastor Davi Foi quem começou a harpa cristã Que talvez seja Em todas as igrejas brasileiras mais conhecidas Nós estamos aqui com a geração Dos pastores A história está viva aqui com a gente É verdade É muito bonito Como a música A musicalidade A harpa cristã É um símbolo Talvez um dos mais fortes Que identificam os assembleanos Onde tem a harpa cristã Tem que ter coral Igreja de Assembleia de Deus Tem um coral Que canta Os hinos Os corinhos E eu vou te mostrar um pouco da história Na verdade Já comemorou 90 anos Mas esse é um vídeo um pouco antigo De 89 anos Do primeiro coral Das Assembleias de Deus no Brasil Da Igreja Mãe Lá em Belém do Pará Com o maestro Filinésio Que o pastor José disse Que conhece muito bem Dos tempos Foi Já era maestro Não sei se era maestro Na época do pastor José Pinto de Menezes Do pastor Francisco Pereira do Nascimento Ele já era Era muito amigo Já era o maestro Quando o primeiro pastor brasileiro Assumia Ele já era o maestro Então desde Nels Nelson Então que passou Ele já era o maestro Das Assembleias de Deus E continua até hoje Então Bota 70 anos lá De história nele Veja só nesse vídeo Louvar a Deus através da música Foi assim que o coral geral Da Assembleia de Deus em Belém Celebrou o aniversário De 89 anos de existência No último domingo No Templo Central Fundado em 1926 O coral hoje É composto por cerca De 200 membros Homens e mulheres De todas as idades Coristas experientes Como a Nair De 73 anos Ou como a Maria Que aos 12 anos Compartilha do mesmo sentimento A alegria de levar A mensagem do Evangelho de Cristo Por meio dos hinos Pra mim é uma beleza Eu me sinto muito feliz Mas muito mesmo De coração Tenho muito prazer De estar aqui É uma coisa maravilhosa Que só quem sabe A gente que sente Eliabe está há cerca De 5 anos no coral E teve a oportunidade De participar da festa Solando uma das canções Para mim está sendo Uma honra Estar aqui participando São 5 anos Com o coral Da Assembleia de Deus Louvando esse Deus Maravilhoso Para celebrar Os 89 anos O coral Cantou hinos Que fazem parte Da história musical Da Assembleia de Deus Foram mais de 40 dias De preparação Para a festa A gente já viu No primeiro ensaio Que aconteceu em setembro A gente já viu O Monsenhor Confirmando Aquilo que ele estaria Já fazendo hoje O maestro e pastor Filho Inésio Soares Regente há quase 50 anos Recebeu uma homenagem Em nome de todos os coristas Eu me sinto bem Estou chegando no final Em paz Servindo a Deus Durante o culto O pastor Samuel Câmara Ressaltou a importância histórica Do coral para a igreja Eu sou assembleano roxo E para mim Assembleia de Deus Tem que ter Orquestra Tem que ter coral Essa é a nossa história toda Pode ter todos os demais Todo grupo de louvor Tem que ter tudo mais Mas não pode faltar Isso aí Pode ter tudo né Pode ter luz, som, fumaça Mas a identidade um pouco Do que é assembleia de Deus A gente contou um pouco aqui Arpa cristã é um coral Vamos cantar em toaínos E é maravilhoso Ainda mais com uma sanfona A gente está chegando No final do programa de hoje E eu quero terminar então Agradecendo a presença De todos vocês Mateus, obrigado também Para a sua presença A gente ainda continua amanhã Falando sobre a história Da assembleia de Deus Terminando com um hino favorito De Daniel Berg Que tem até uma gravação Com o áudio dele original Cantando Que é flor gloriosa E no 190 Não é isso? Da nossa 196 196 196 196 196 da nossa arpa cristã Interpretada Eu vou tentar cantar tudo junto contigo Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma será A rocha de sarom preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e a morte Nas alturas de glória e de luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na vida